Música Nesta quinta-feira os parlamentares iniciaram a ordem do dia discutindo a proposta que suspende o regime de substituição tributária de cachaças derivados do leite e água mineral. O texto assinado pelos deputados Alexandre Quinoploch, Rodrigo Amorim, Marcelo Cabelereiro e pelo ex-deputado Carlo Caiado tem o objetivo de alavancar a produção estadual desses produtos. A proposta aprovada segue agora para sanção ou veto do governador. Quando a gente parte para uma modalidade nova de tributação e aí não tem incentivo algum, não tem nenhuma modalidade ali de renúncia fiscal, mas somente uma modalidade da forma de tributar. Uma vez que o pequeno produtor, aquele produtor local, o empreendedor, o microempreendedor, ele não mais tem que antecipar o pagamento de tributos através dessa nova modalidade aprovada hoje na Assembleia Legislativa. E com isso fomenta o negócio local, fomenta os municípios e as suas vocações naturais. Com esse projeto vem retirar o setor agropecuário da Rio Locke e com isso eles vão ter uma taxa de ICMS menor. E com isso a gente vai fomentar todo o setor leiteiro da região sul-fluminense, médio paraíba, bem como os fabricantes de cachaça. Pessoas com tuberculose podem ter direito ao Supera Rio, programa estadual que dá auxílio mensal de até 300 reais para famílias carentes. É o que propõe o texto apresentado pelos deputados Marta Rocha, Rubens Bontempo, Valdeque Carneiro e André Siciliano. Para receber o benefício, a pessoa deverá comprovar que está em tratamento da doença. A matéria recebeu duas emendas e retorna às comissões. Para superar a tuberculose na questão de acompanhamento de tratamento, de medicamentos, de deslocamento para o hospital, é fundamental que essas pessoas tenham auxílio para poderem dar continuidade ao tratamento. Então o que a gente pede nesse projeto é vincular o auxílio emergencial do Supera Rio para os portadores de tuberculose e o entendimento que se construiu com o governo do Estado é que esse auxílio permaneça mesmo depois da permanência do Supera Rio. Na primeira sessão extraordinária foi discutido o projeto que cria no Rio de Janeiro a Economia do Mar, uma política de Estado com um conjunto de medidas relacionadas às atividades marítimas, para promover o desenvolvimento socioeconômico. As áreas contempladas envolvem aluguel de transporte marítimo, captura e processamento de pescado e frutos do mar, aquicultura, extração de óleos e gás offshore, turismo costeiro, extração e refino de sal marinho, energias renováveis, entre outras. O texto assinado pelos deputados Luiz Paulo, Célia Jordão e Valdeque Carneiro recebeu dez emendas e retornou para análise das comissões. Se isso tudo tiver um planejamento estratégico de Estado e incentivado um convênio com o FAES e associado à política da economia de mar da União, que tem um plano para o Brasil inteiro, porque também o Oceano Atlântico corta desde o Pará, desde a Forza do Amazonas até o Rio Grande do Sul, nós temos aí um potencial imenso de desenvolvimento. É o caminho, um dos caminhos interessantes é esse arranjo produtivo da indústria do mar. A segunda sessão extraordinária foi iniciada com a discussão do projeto que cria o Programa de Combate à LGBTfobia, o preconceito contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O texto apresentado pelo deputado Carlos Mink e pelo ex-deputado Gilberto Palmares deve garantir a capacitação de servidores públicos sobre o tema, o reconhecimento das uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, o incentivo à criação de centros de promoção da cidadania LGBT, entre outras medidas. A matéria aprovada segue agora para a sanção ou veto do governador. Bombeiros do estado do Rio de Janeiro podem passar a receber adicional noturno por atividades praticadas entre as 10 da noite e 5 horas da manhã. O texto apresentado pelo deputado Márcio Gilberto autoriza o governo a conceder aumento de 20% para esses servidores. O projeto aprovado segue agora para a sanção ou veto do governador. Essas categorias, polícia civil, bombeiros, policiais militares, penais, enfim, eles já deveriam estar recebendo adicional noturno há muitos anos, porque esse é um direito que eles possuem. Então hoje a LERJ tem reconhecido esse direito, tem aprovado esses projetos. Na semana que vem nós teremos mais dois. Ao final deste ciclo, todos os servidores públicos estaduais estarão contemplados com adicional noturno. Órgãos públicos poderão ceder à polícia imagens de monitoramento das ruas. É o que determina a proposta apresentada pela deputada Marta Rocha, que tem como principal objetivo contribuir com a elucidação de crimes no estado. O texto aprovado segue para análise do governador. Muitas dessas câmeras, elas estão instaladas não necessariamente para acompanhar a questão da segurança, mas para acompanhar outras questões, a questão, por exemplo, do trânsito. Então o que a gente está pedindo é que haja uma disponibilidade imediata dessas imagens, porque o delegado de polícia possa pedir imediatamente ter disponibilizado, que por certo vão auxiliar na identificação do autor, entender como se deu a modalidade criminosa, a dinâmica do fato. Isso por certo vai garantir uma serenidade e eficiência na investigação. Escolas estaduais podem passar a ter grupos de prevenção à gravidez na adolescência. Segundo a proposta da deputada Tia Ju, as atividades que serão direcionadas para alunas do ensino médio poderão contar como atividade extracurricular e serão coordenadas por professores ou profissionais da saúde. O texto recebeu 52 emendas. É uma série de questões que a gente precisa estar orientando e que esse projeto traz um programa amplo para que a gente possa estar ajudando não só as meninas, mas também os meninos com a questão da paternidade precoce. Governo do Estado pode ser autorizado a criar quadro complementar de servidores técnicos da Polícia Penal. O objetivo da proposta apresentada pelo deputado Coronel Salema é adequar cargos existentes às novas nomenclaturas, dividindo-as em três categorias de acordo com o nível educacional. Especialista de execução penal para cargos de nível superior, técnico de execução penal para ensino médio e fundamental e auxiliar para cargos de nível elementar. A matéria recebeu 10 emendas e retorna para análise das comissões. A gente está reparando o erro do passado, que quando foi criado o quadro da Polícia Penal, eles ficaram de fora. Então o quadro já existe na SEAP há bastante tempo e eles ficaram excluídos como policiais penais. E agora a gente está reconhecendo a cada um dentro do seu quadrado, claro, nesse quadro técnico que já existe, sem aumento de despesa para o Estado. E agora a gente está reconhecendo a cada um dentro do seu quadro técnico que já existe.